Oi, tudo bem? Eu tô precisando de um presente de amigo oculto. É amigo oculto de família? Não. É pra alguém do seu trabalho? Também não. É pra quem é? É... Como que eu vou te explicar? O meu amigo oculto não tem cofrinho de fora, mas ele chega atrasado e trocou mais de 25 peças só no meu carro esse ano! Ah, Vicente! É o Vicente! Aplausos Aplausos